Desde que iniciou a sua atividade, a Calde teve um serviço próprio de oficinas dedicado principalmente à produção e reparação de ferramentas e utensílios necessários para a atividade da empresa, tais como o assentamento de canalizações nas ruas de Lisboa, o fornecimento de contadores de água, a reparação de avarias nas infraestruturas do sistema de abastecimento e returas de canalizações, entre outros. A primeira oficina da empresa foi instalada em 1868 no Aterro da Boa Vista, junto à Zona de Santos, em instalações do Instituto Industrial de Lisboa. Com a expansão da rede de distribuição, a Calde decidiu construir edifícios próprios para o efeito, junto ao reservatório de Campo de Urique. As oficinas centrais da companhia funcionaram nestas instalações entre 1917 e 1971. Atualmente, nestes edifícios estão instalados os bombeiros voluntários de Campo de Urique.